Olha só o que você vai aprender hoje. Até deixei já aqui o modo de tirar foto, né? E aí? Você tá aqui? Não se inscreveu ainda? Não acredito. Se inscreva no canal. Essa toalhinha aqui tem 49 centímetros. Você pode engomar se você desejar. Compartilha. É um centro de mesa onde você vai colocar um vaso aqui e tomar um chá ou uma fruteira. Que linda. Você pode aumentar, continuar as carreiras. Aumentando as carreiras, fica uma toalha linda também, grande. Aí, essa é uma ideia onde você pode executar várias outras dentro dela, tá bom? Deixa seu joinha, se inscreva no canal e deixa no comentário o que você gostou. Mas, principalmente, se inscreva no canal Keila Oliveira Crochê. Bora lá? Olá, tudo bem? Vamos iniciar um trabalho. Essa linha aqui é uma linha fininha, ó, de um fio. Um fio, mas se você quiser fazer de dois fios ou a toalhinha, mas que essa toalhinha é muito delicada. Então, eu quero fazer de um fio. E a agulha é 1,25. Então, é bem pequenininha, tá bom? Então, vamos iniciar. Vamos lá. O gráfico tá na descrição do vídeo, é só você clicar. Vai dar direto ao blog, o blog da Arte Criquina, que é o outro canal que eu tenho. Se você quiser se inscrever nos dois, fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Ah, se inscreva! Porque toda semana a gente vai ter um vídeo. Essa aula do YouTube é grátis, mas você pode deixar uma colaboração no Pix, aonde vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Isso aqui, ó, o meu ciclo mágico. Puxei. Subo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Dois pontos, duas correntinhas novamente. Laço. Aí, eu venho aqui dentro, coloco um ponto alto. Faço agora duas correntinhas, laço e coloco aqui dentro outro ponto alto. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. O que que eu preciso? Eu preciso de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Vamos lá? Bem, fiz aqui os oito pontos altos com duas correntinhas de intervalo. E na terceira correntinha, eu venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Quando você usa uma linha mais fina, as pessoas podem falar que é ponto filé, tá? Por ser fina demais. Então, aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas, laço. No espaço onde você fez duas correntinhas, você vai colocar três pontos altos. Um, aqui dentro. Dois. Mais um, três. Então, aonde você fez duas correntinhas, você vai colocar três pontos altos. E aonde tem ponto alto, você vai colocar um ponto alto também. Então, faça isso em toda a volta. Vamos lá? Bem, agora eu faço na terceira correntinha um ponto baixíssimo pra fechar. Fechei aqui onde está, eu subo três correntinhas. Três correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo outro ponto baixíssimo. Três correntinhas. Pulo aqui no próximo ponto baixíssimo. Três correntinhas. Pulo no próximo ponto baixíssimo. Então, é essa argolinha quase invisível que você vai fazer agora. Vamos lá? Terminando a carreira, venho aqui onde eu comecei, faço um ponto baixíssimo. Subo aqui, ó. Na verdade, eu não vou fazer ponto baixíssimo. Eu vou ensinar pra você. Eu já assinei nos outros vídeos, já ensinei. Mas eu vou ensinar novamente. Vamos lá. Três correntinhas. Um ponto meio alto, quer dizer que é duas correntinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha. Aqui são três, né? Então, aí eu laço, venho aqui no ponto baixíssimo aqui, aonde iniciei, e faço um meio alto. Quer dizer, dois pontos, duas correntinhas. Então, aí eu já fiz três. E vim no meio da argola. Aqui tá muito pequeno, não dá pra você ver. Mas se você não conseguir fazer assim, faz três correntinhas, ponto baixíssimo, caminha no meio da outra argola e começa novamente. Tá bom? Acho que na próxima carreira vai dar pra você entender. Chega de falar, né? Bora lá. Aqui onde eu estou, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas. Venho aqui na argola e faço um ponto alto duplo. Aí, aqui onde eu estou, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Duas laçadas. No mesmo local, no mesmo local que você acabou de fazer. Faço ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Venho no mesmo local, faço ponto alto duplo. Duas laçadas. Vou na outra argola, ó. Vai ficar assim, ó. E faço um ponto alto duplo. Faço agora cinco correntinhas. Dou duas laçadas. No mesmo, na mesma argola que você acabou de fazer o ponto alto duplo. Você faz outro ponto alto duplo. Duas laçadas. E na próxima aqui, eu faço ponto alto duplo. Aí, eu vou e faço um, dois, três, quatro, cinco. Duas laçadas. Venho aqui, faço ponto alto duplo. Duas correntinhas. Venho aqui e faço ponto alto duplo. E assim, eu faço em toda a volta. Vamos lá? Bem, aqui na última argola, tô aqui na penúltima e última. Aqui, você já começou com quatro correntinhas, né? Então, você vem aqui, dá duas laçadas. Faça no mesmo... Deixa eu ver. Não. Vai aqui. Na outra laçada. Faça um ponto alto duplo. Faça uma, duas correntinhas. Duas correntinhas. Preste bem atenção. Por que duas, Keila? Aqui não é cinco? Sim. Quando você faz um ponto alto. Não quer dizer a altura de três correntinhas? Ótimo. Então, já é cinco. Duas que você fez, mais o ponto alto, que são três. Um vem aqui e faço um ponto alto. Aí, essa volta aqui, ó. Aí, aqui onde você está, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Aventa lá, ó. Aqui é a altura de um ponto alto. E faz mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laça. Ó. Vem aqui no intervalo das cinco correntinhas e faz um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laça. Na próxima argola, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laça. Aqui, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laça. Na próxima, o espaço aqui, um ponto alto. Faça isso, ó. Em toda a volta. Bem, aí, agora, na terceira correntinha, uma, duas, três, você fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai caminhar um ponto baixíssimo na primeira correntinha, ponto baixíssimo na segunda. Vem pro espaço, faz um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três correntinhas. Laça aqui um ponto alto. Aí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Laço aqui no mesmo espaço. Dois pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha. Lacei no próximo intervalo. Dois pontos altos. Cinco correntinhas. Laço no mesmo local, dois pontos altos. E uma correntinha. Então, é isso que você vai fazer em toda a volta. Terminada a volta toda, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, faço outro ponto baixíssimo. E vou aqui no espaço, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Apesar que nem precisa de ponto baixíssimo, né? Porque, quando eu começar, eu vou onde terminar. Então, aqui, ó, na terceira correntinha, você vai fazer uma correntinha. Antes, né? Que você tá fazendo já. E na terceira, faz um ponto baixíssimo. Daqui onde você está, você já laça. Vai lá dentro daquelas cinco correntinhas. E faz quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Laçar na mesma argola. Você vai fazer um. Dois. Três. Quatro. Desce aqui, ó. Nessa uma correntinha que você fez entre dois módulos. E faz aqui um ponto baixíssimo. Ó. Tá assim. Laça. Vem aqui. E coloca quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Laça no mesmo local. Um. Dois. Três. Quatro. Vem aqui no espaço. E faz um ponto baixíssimo. Então, é isso aqui que você vai fazer em toda a volta agora. Bem, agora, aqui onde eu iniciei, eu fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto alto, ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo. Próximo ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do intervalo, faço um ponto baixíssimo. Aqui onde estou, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, eu venho aqui, ó, nessas duas correntinhas aqui do piquinho do ponto, leque, e faço um ponto baixíssimo. Vou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, eu venho aqui novamente e faço um ponto baixíssimo. Aí, essa aqui, ó, é a nossa carreira. Vai ficar essa argola aqui. Vamos lá? Bem, agora aqui é onde iniciei, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, você vai ter que contar. Se você fez quinze bonitinho, né, você vai ter que contar agora. Então, vamos lá. Primeira correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha, ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Aqui, você fez quinze, né? Ótimo. Aqui onde está, você sobe três correntinhas, laça. No próximo ponto alto, você vai fazer um ponto alto, dois. Próximo, três. Três. Próximo, quatro. Laçou. Próximo, cinco. Então, vai ser cinco pontos altos. Só que esses dois aqui primeiros, é dois juntos. É que não parece. Mas tem que ser dois juntos, tá? Então, vai ser, na verdade, um, dois, três, quatro. Mas é cinco por causa dos dois juntos. Tá bom? Laça. Nesse próximo ponto alto, você vai fazer aqui, ó. Um ponto alto. Laça. No mesmo local, um ponto alto. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco. Laça. Na mesma correntinha, você vem e coloca mais dois pontos altos. Aí, você desce fazendo um. Aqui, dois. Aqui, três. E mais dois pontos altos juntos. Então, vem aqui no primeiro, faz um ponto alto, segura. Laça no próximo, outro ponto alto, segura, puxa tudo. Feito isso, você laça. Vai lá nos outros quinze correntinhas. Pula os dois primeiros. Então, o primeiro, você não faz nada. Pera aí. O segundo, também não. Já o terceiro, você faz um ponto alto seguro. Laça no outro ponto alto seguro. Puxo tudo. Laçou, coloca aqui uma sequência de três pontos altos. Um. Aqui, dois. Mais um. Três. Laça. Aqui, você vem e faz... mais três pontos altos. Laça. Aqui, você vem e faz mais três pontos altos. Um. Dois. Mais um, três. E nos dois últimos, você faz juntos. Então, aqui, um ponto alto seguro. Laça no outro ponto alto seguro. Puxa tudo. E aí, você repete essa sequência aqui, ó. Em toda a volta. Vamos lá? Bem, na próxima carreira, aqui, como você fez dois, mas não parece, no segundo, você vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, vai aparecer, tá? Em vez de você fazer três correntinhas, você vai fazer duas. Então, aqui onde você está, no próximo ponto alto, você vai fazer um ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer duas correntinhas, laçar, e no próximo, vai fazer um ponto alto. Agora, parece que é dois pontos altos juntos. Ó. Agora, você laça e vai fazer três pontos altos. Aqui, ó. Um. Mais um, dois. Mais um. Três. Feito isso, você laça. Dentro das cinco correntinhas, você vai fazer três pontos altos. Um. Dois. No mesmo. Três. Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laça. Aqui dentro, coloca mais três pontos altos. Um. Dois. Mais um. Três. Laça. Vem aqui nos três pontos altos e faz três pontos altos em cima. Então, aqui, ó. Um. No próximo, dois. No próximo, três. E agora, você vai fazer dois juntos. Então, é um ponto alto, segura. No próximo, outro ponto alto, segura. Puxa tudo. Ó. Tá ficando assim. Agora, você laça, pula esses dois juntos, repete a sequência. Três pontos altos. Um. Dois. Três. Não, aqui é dois juntos, gente. Ó, já eu errando, já, ó. Um ponto alto, segura. Aqui, outro ponto alto. Vamos fazer de novo. Melhor, né? Laça. Pula esse ponto, dois pontos altos juntos. Pula dois pontos altos juntos. No próximo, faz um ponto alto, segura. Outro ponto alto, segura. Puxa tudo. Três pontos altos na sequência. Um. Dois. Três. Dentro das cinco correntinhas, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faz agora cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço. E aqui dentro, coloca três pontos altos. Um. Dois. Três. Faça três pontos altos agora. Um. Dois. Mais um. Três. E dois pontos altos juntos. Um, seguro. Dois, seguro. Puxo tudo. Essa é a minha sequência. Simplesmente assim. Agora, você vai fazer mais uma sequência igualzinha a essa. Essa que você já aprendeu, né? A gente já fizemos duas vezes. Você vai fazer mais uma vez. Depois, voltamos aqui. Vamos lá? Fizemos aqui três carreiras iguais. Tá bom? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Até chegarmos aqui no meio. Então, caminhando eu vou para a cana. Caminhando eu vou para a cana. Caminhando eu vou para a cana. Glória a Deus. Caminhando eu vou para a cana. Ó. Aí, eu venho aqui no meio. Faço um ponto baixíssimo. Aqui onde eu estou, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Deixa eu ver se é dez mesmo. É. São dez correntinhas. Feita essas dez correntinhas, você vai dar uma laçada, duas laçadas, três laçadas. E aí, você vai caminhar aqui com ponto. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, ó. Um, dois, três, quatro. Quinta correntinha. Eu faço a execução do ponto alto triplo. Ponto alto triplo. Dois, três, três laçadas novamente. Aí, eu ando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faço aqui um ponto alto. Triplo. Aí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. É essa aqui, ó. A minha carreira. Em toda a volta, você vai repetir na sequência. Vamos lá? Bem, tô finalizando a minha carreira. Eu vou ensinar pra vocês um modo que eu preciso que a minha argola fique no meio. O meu ponto termine no meio. Você sabe que quando você faz um ponto alto triplo, ele se transforma em seis correntinhas. Um ponto alto triplo, quer dizer que são seis correntinhas. Seis correntinhas. Repetindo. Aqui, você fez dez correntinhas, certo? Então, seis mais quatro, dez. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. E vou fazer um ponto alto triplo, dando três laçadas. Que quer dizer seis correntinhas. Venho aqui no ponto alto, no ponto baixíssimo aqui que eu comecei. E executo ponto alto triplo. Dessa forma, eu fico no meio, ó, da minha argola. Combinado? Ótimo. Feito isso, aqui onde estou, eu subo um, dois, três, quatro correntinhas. Que são ponto alto duplo. Dou duas laçadas. E faço outro ponto alto duplo. Mas eu espero na agulha. Eu preciso de quatro. Então, aqui é um, dois. Duas laçadas. Três. Duas laçadas. Quatro. E puxo tudo. Ficou um ponto alto, é... Quatro pontos altos duplos juntos. Ok? Tá. Feito isso, você vai fazer doze correntinhas. Então, nós vamos lá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Duas laçadas. Vem aqui no meio e faça quatro pontos altos duplos juntos. Sempre fazendo as duas laçadas. Sempre fazendo as duas laçadas e esperando na agulha até a juntar os quatro pra você finalizar. Ó. Quatro junto, laçou, puxou. Faça novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. E assim você repete em toda a volta. Vamos lá? Bem, pra finalizar na última argola, você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui é seis, né? Dá duas laçadas, mais uma, três. Vem aqui, nos todos juntos, e executa os três, o ponto alto triplo, pra chegar no meio. Ok? Agora, você vai repetir várias vezes essa mesma carreira aqui, com esses mesmos quatro pontos altos. Só que a única coisa que vai mudar, vai ser a quantidade de correntinhas. Deixa eu colocar, pegar aqui a minha caneta pra você ver. Tá? O que vai mudar? Vai mudar o seguinte. Deixa eu só carregar aqui. Vai mudar o quê? Você fez essa carreira aqui com doze correntinhas. Certo? Na próxima, você vai colocar treze. Na próxima, quatorze. Na próxima, quinze. E a última, dezesseis. Então, você tá aqui, ó, com essa aqui, ó. Pera aí. Você tá com essa carreira que você acabou de fazer com doze correntinhas entre elas. Mas aqui, mantém os quatro pontos altos duplos. Na próxima, você vai colocar no meio os quatro pontos altos duplos. Mas as correntinhas vão ser treze. Na outra, quatorze. Na outra, quinze. Na outra, dezesseis. Ok? Combinado? Então, vamos lá. Bem, terminamos as carreiras que eu falei pra você fazer. Deixa eu abrir aqui. Que é o lado avesso. Ó, ficou assim. Dessa forma. Se você engomar, vai ficar mais bonitinho. Ele vai ficar mais durinho. É uma opção. Se você quiser engomar, deixar secar ele aberto. Ele vai ficar um pouquinho mais durinho. E mais bonitinho. Tá bom? Então, vamos aqui começar o nosso outro trabalho. O que vamos fazer? Aqui, eu fechei com ponto baixíssimo, né? Então, aqui. E vou caminhar quatro pontos baixíssimo aqui, ó. Então, eu faço, ó. Um. Dois. Três. Mais um aqui, ponto baixíssimo. Quatro. Peraí, que aqui deu um. Três. Mais um aqui. Quatro. Aí, aqui onde eu estou, mais um cinco. Aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Laço. Dentro desse espaço aqui, eu coloco seis pontos altos. Então, é um que você já fez. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco correntinhas. No mesmo local, você dá a laçada, volta aqui na mesma... No mesmo espaço e faça um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Outro. Cinco. Ok? Você pode fazer livre assim como eu fiz, tá? Fazer livre. Ou você pode vir aqui e fazer na correntinha. É você que escolhe. Mas, sem correntinha nenhuma, você sai daqui desse espaço. E vai... E laça. E vai pro outro espaço aqui, ó. Tipo a argola, mas pra nós é um espaço. Aí, você vai colocar novamente seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. Seis pontos altos. Aí, você vai fazer cinco correntinhas novamente. Laço. E no mesmo local, você vai fazer mais cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só que você vai fazer seis. Então, acrescenta mais um. Seis. Sem correntinha nenhuma, já vai com o outro. Tá bom? Aí, a gente vai fazer, vai ficar assim, ó. Essa carreira inteira vai ficar dessa forma. Vamos lá? Bem, agora vamos para a penúltima e última carreira. Então, aqui, ó. Onde você fez seis pontos altos. Seis correntinhas. Cinco correntinhas e seis pontos altos no mesmo local. Ficou dessa forma. Aqui, eu não estiquei, mas ficou assim. Você vai fazer mais duas carreiras igual a essa. E acabou. Simples assim. Só. Acabou. Então, eu vou deixar você fazendo aí. São mais duas carreiras. O que você vai fazer? Vou explicar, é claro. Agora, você vai ficar aqui na terceira correntinha que você fez, né? De início. Vai fazer um ponto baixíssimo. Você vai caminhar mais dois pontos baixíssimos. Ó. Peraí. Um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. Então, no último ponto baixíssimo, aqui onde está, você sobe três correntinhas, coloca quatro, um, dois pontos altos, três, mais um, quatro. Feito os quatro pontos altos, dentro do intervalo aqui, você vai fazer três pontos altos. Um, aqui dois, mais um, três. Vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laçou. No mesmo espaço, você coloca três pontos altos. Então, aqui, ó. Um, dois, três. Laça. Pra descer, você só faz quatro pontos altos. Ai, não acredito, gente. Eu vou ter que desmanchar tudo, porque eu pulei uma argola aqui, ó. Ela aqui sobrando, ó. Eu não fiz aqui. Eu pulei. Vou ter que desmanchar tudo e fazer tudo de novo, porque, ó. Em todas as argolas aqui, eu fiz. Mas, essa aqui, eu pulei. Aí, vai ficar feio, né? Mas, tudo bem. Então, você vai fazer três pontos altos. Aqui, você vai fazer quatro descendo, tá? Então, vem aqui e faz um, dois. Aqui, três. Mais um, quatro. Sem correntinha nenhuma. Laça. Pula dois do outro lado. Um. Dois descendo, você pula. Dois subindo, você pula. E repete essa sequência. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Mais três pontos altos no intervalo. Mais cinco correntinhas. Laça. Dentro do intervalo, você coloca mais três pontos altos. E vai descendo, fazendo quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E aí, você repete essa sequência toda. E eu vou desmanchar pra refazer isso aqui. Faça mais uma carreira, que eu preciso de três iguais. E acabamos a nossa toalhinha. Você arremata. Eu já venho mostrando como ficou, tá? O tamanho, beleza? Ok. Se inscreva no canal. Vamos lá? Toalhinha terminada. Olha como ficou. É que no vídeo não dá pra mim. Tá aumentando. Mas ela ficou linda. Se você engomar, ela vai ficar melhor ainda, tá? Olha só. Linda, linda, linda. Essa aqui é a foto da... É a... Foto da capa. Mas... Vamos mentir. Como ela é redonda, né? Então, aqui... Ela deu 49 centímetros. É um centro de mesa, na verdade, né? Um centro de mesa que eu achei super lindo. Você pode também mudar as cores, se você desejar. Aqui, de uma cor. Aqui, que é mais pontos altos de outra. Aqui, mais pontos altos de outra. E no final, você pode começar com o que você iniciou. Tá bom? Se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Eu sei que você tá aqui e ainda não se inscreveu. Se inscreva no canal Keila Arte Keila Oliveira Crochê. E... Bora fazer arte! Olá, seja muito bem-vindo à nossa loja crochêbarbante.com.br. Eu sou a Keila Oliveira e convido você a adquirir o melhor para o seu artesanato em nossa loja online. Aqui tem toda semana uma novidade pra você chegando. E sim, temos fio de malha, temos agulha, barbante. Ixi, temos muitas novidades. Então, venha. Adquira o seu produto de artesanato na loja www.crochêbarbante.com.br. Enviamos para todo o Brasil.